Mas esse aqui, chapéu de couro vermelho, representando a todos nós, nordestinos, foi o chapéu que eu estive com o presidente Lula agora há pouco, que eu dei um chapéu de couro a ele de presente também. E, neste momento, eu estou representando a todos os nordestinos dos novos estados do Nordeste. Esse banner aqui, representando os 200 anos de independência do Brasil, que, no último dia 7 de setembro, deveria ser comemorado, com muita moral, pelo presidente Bolsonaro, que, infelizmente, o nosso país está totalmente desmoralizado pelas ações desse presidente Bolsonaro. Bolsonaro convida chefes de poderes da República, mas Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, não vai. Arthur Lira, presidente da Câmara, também não vai. Luiz Fux, presidente do Supremo Tribunal Federal, também não comparece. Alexandre de Moraes, ministro que presidiu o Tribunal Superior Eleitoral, também não fez presente. Sabe quem estava presente? O Véi da Havan, esse sim estava presente. O Véi da Havan era a única autoridade competente desse governo incompetente de Bolsonaro, que estava presente na solenidade dos 200 anos de independência do Brasil. Aí, grande coisa que esse presidente Bolsonaro fez, no longo desses quase quatro anos de governo. Eu tenho um monte de coisa, mas o presidente já disse que eu só tenho oito minutos, presidente. Eu vou começar pelo sigilo de 100 anos. Vereador Eva Pitta, o presidente colocou um sigilo de 100 anos pelos roubos dele. Mas Lula já assegurou se eleito e irá derrubar todos os sigilos impostos por Bolsonaro. Então, a partir de janeiro, Bolsonaro, aguardo a que Lula venha aí. O governo Bolsonaro cortou 3,2 bilhões do orçamento do Ministério da Educação. Corte atinge universidades, institutos federais e órgãos como o INEP. Bolsonaro cortou 60% do dinheiro da farmácia popular para abastecer as emendas farmalentárias de relatores chamados Orçamento Secreto, conhecido também por Mensalão de Bolsonaro. Corte vai suprir 1,2 bilhão de reais do programa que distribui gratuitamente remédios de alto custo para doenças sem cura em todo o Brasil. Bolsonaro extinguiu o Ministério da Cultura e Esportes. Medida foi mais uma prova de que o governo de Bolsonaro é uma continuidade do governo Temer. Bolsonaro adiou repassos para o setor cultural e para a ciência e tecnologia montando de 1 bilhão e 700 milhões de reais. Foi para o orçamento secreto. Dinheiro que, segundo a população, está sendo usado para comprar o apoio dos deputados do Centrão. esse camboi de ladrão. Ao total, às vésperas das eleições, o governo Bolsonaro já desbloqueou 3,5 bilhões de reais do orçamento secreto para gastar agora na campanha eleitoral. Enquanto um grande volume de bilhões sai do nosso bolso para Bolsonaro fazer sua política de reeleição, o Brasil voltou ao mapa da fome da ONU tendo nos dias de hoje 61 milhões de pessoas que vivem em algum tipo de insegurança alimentar. Isso representa um em cada três brasileiros. Está dizendo o linguajado matuto passando fome no Brasil. 61 milhões de famílias. tem muitas coisas a falar, mas o tempo não me permite, porque ainda tem as rachadinhas, ainda tem os 51 imóveis comprados com dinheiro vivo que ele ainda não explicou. E tem muito mais outras coisas. Mas como eu não tenho tempo, senhor presidente, em algum, eu acho que algum tempo atrás, o presidente Bolsonaro pegou um fecho de capim mandando para nós, nordestinos, e a gente não esquece disso não, senhor presidente. Ele está vindo para Garanhuns aí, não sei se é amanhã ou depois. Eu quero dizer ao presidente Bolsonaro que nós, nordestinos, somos acostumados a comer carne, picanha nacional, presidente. E a gente vai voltar a comer carne e picanha nacional a partir de janeiro quando o Lula voltar ao poder e ao governo para poder o pobre ter vez e voz. aí eu vou mandar um recado para o senhor, presidente. Esse capim vai para o senhor jumento Bolsonaro. Olha aqui o capim que a gente vai mandar para você quando chegar em Garanhuns. Seu jumento. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado. Obrigado.